Esse aqui é um vídeo clickbait mesmo, porque hoje eu vou te falar sobre 5 coisas que você não deve dizer em inglês. Vamos lá! What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje, neste vídeo, eu vou mudar a sua vida. Você nem vai dormir de noite, de tão emocionado que você vai ficar, porque eu vou te mostrar 5 coisas que você não deve dizer em inglês, ok? Então prepara aí o caderno, prepara as anotações, toma a nota de tudo isso daí pra não passar carão na próxima vez que for falar isso. E fica atento nesse vídeo até o final, porque vai aparecer alguma coisa diferente aqui e eu quero que você me explique nos comentários o que é, beleza? Então vamos lá! Ah, mas antes é o seguinte, antes eu quero pedir encarecidamente a sua inscrição, inscreva-se neste canal. Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos, olha só que coisa! Faltam mais 20 e poucos mil. Faltam pouca coisa, né? Faltam muita coisa. Mas nós estamos chegando ao nosso objetivo, quase 100 mil aí e quando completar 100 mil inscritos, atenção, vai ter uma surpresa aqui neste canal, vai ter uma surpresa. Você quer ver essa surpresa? Sabe o que vai ser essa surpresa? Não vou contar não, porque senão não é surpresa. Inscreva-se neste canal, ajude a compartilhar conhecimento para o seu país, logo você saberá. Não se esqueça também de ativar ele. O Belzinho, esse cara é genial, é seu amigo. Ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. A primeira coisa que você não deve dizer em inglês é o have, no sentido de existir. É isso mesmo, esse é um erro muito clássico. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui neste canal, aqui ou aqui neste card, nunca seco a ordem. Eu fiz um vídeo até com a Cintia, a Cintia Sabina, minha querida grande amiga teacher também, sobre isso. Quando você disser que tem no sentido de existir, não use have, porque o have é só para posse. Ou seja, I have a car, I have a book, I have a cell phone, né? Eu tenho, tenho, tenho. Quando é ter no sentido de existir, por exemplo, ah, tem um carro na rua. Você não vai usar o have, você vai usar o there is. There is a car. Tem um carro? Se você vai falar que tem um livro em cima da mesa, there is a book on the table, né? There is a book on the table. Mas não diga have no sentido de existir, e sim there is, para uma coisa só, singular, there are, para o plural, para mais duas coisas aí. Ok? A segunda coisa que você não deve dizer em inglês, eu anotei aqui na minha cola, é você colocar o artigo a ou ei, né, como algumas pessoas também pronunciam, antes de adjetivos sem complementar. Como assim, Júnior? Por exemplo, você não pode dizer, it's a beautiful, sabe? It's a beautiful. Se você traduzir, vai ficar assim, é um bonito, ou é uma bonita. Mas é um bonito, é uma bonita o quê? Sei lá. Aí você tem que complementar, sei lá, it's a beautiful girl, é uma garota bonita, agora sim, it's a beautiful girl, it's a beautiful dog, é um cachorro bonito, entendeu? Então você tem que complementar, é um ou é uma bonito, bonita o quê? Você não pode falar, it's a big, sabe? It's a big o quê? It's a big house, it's a big, sei lá, it's a big avenue. Tem que complementar. Assim também como você não pode usar o artigo an, certo? Porque antes de sons divulgais. Então você não pode falar, it's an expensive, é um caro, é um caro o quê? It's an expensive, sei lá, it's an expensive cell phone, it's an expensive, sei lá, t-shirt. Tem que complementar, meu querido, minha querida, ok? Do you understand that? Good. É porque eu vejo muita gente respondendo, né? Ah, it's a good, it's a nice. Sabe, colocando um artigo onde não deve. Então nesse caso você fala, it's good, it's nice, it's big, é legal, é bacana, é grande, sei lá. Mas se você for usar o A e o N, tem que complementar, ok? Outra coisa que você não deve dizer em inglês é, coloca aí, flash na edição, number three. Muito bem. Você não deve dizer boa noite na hora que você está chegando em um lugar. Não diga boa noite usando o good night. Good night não é boa noite de chegada. Good night é boa noite de saída. Quando você está saindo do lugar, se despedindo dos seus amigos, aí você dá tchau pessoal, bye bye, good night. Boa noite. Quando você está chegando no lugar e é uma boa noite de chegada, de cumprimentar as pessoas, é o good evening. Good evening, ok? Então diga good evening. Ei pessoal, tudo bem? Hello, how are you? Good evening. Não good night. Good night é só para sair, beleza? Outra coisa que você não deve dizer em inglês, na verdade tem a ver com pronúncia, né? Eu não dou muitas dicas de pronúncia aqui neste canal, mas eu acho que é legal falar sobre isso. Sabe essa palavrinha que está aqui, ó? Como é que você pronunciaria ela, hein? Fala pra mim. Fala aí comigo. Vai, como? Se você respondeu such, beleza, you got it. This is the right pronunciation. Essa é a pronúncia certa. Such. Se você, por acaso, meu amigo, se você, meu amigo, falou por acaso suck, tá errado, ok? Não é essa a pronúncia. Porque suck se escreve assim, ó, dessa forma, viu? É um pouquinho diferente, né? E suck significa chupar. Então, se você fala uma frase assim, ó, por exemplo, he's such a nice guy, he's such a nice guy, beleza? Ou seja, ele é um cara tão legal, né? O such tem uma tradução tipo de tão, bastante, alguma coisa do tipo. Se você fala assim, he's such a nice guy, é tipo, ele chupa, é um cara legal, alguma coisa do tipo, sabe? Vai sair tudo, menos o que você quer dizer. Então, não diga suck, ok? Suck é isso aqui. E such é isso aqui. Beleza? Não confunda. Deixa eu parar. E a última coisa, a última dica aqui também é de pronúncia. Que a palavra vegetal é em inglês. Como é que você diz essa palavra aqui? Fala aí pra mim. Certo, se você falou vegetable, beleza, tá certo. Vegetable, né? No vé, vegetable. Agora, se você falou vegetable, não é vegetable, ok? Vegetable não existe. Então, a pronúncia é vegetable, vegetable, tá bom? Muita gente confunde. Então, tá aí, arrume isso daí pra não falar mais de forma equivocada, beleza? Você, por acaso, cometi alguns desses erros que eu citei aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não tenha medo. Pode falar. Abra seu coração para nós. Porque nós vamos rir com você e não de você. Porque esse faz parte do processo de aprendizado, né? Isso que é o barato. A gente errar, ser corrigido, né? De tanto que a gente é corrigido, a gente não erra mais. Então, é legal, né? Você errar mesmo. Porque quanto mais você errar e mais te corrigirem, mais você vai aprender. E aí, a gente vai dando risada, né? Junto com os erros dos outros. E aprendendo e se divertindo. E é assim é que funciona. É assim é que tem que ser. Alright. So, that's it for today. Ah, por favor, pera aí. Me siga lá no Instagram. Arroba Junior Silveira Oficial. Porque você tá perdendo conteúdo extra lá, hein? Me segue pra fazer a Paul Time. Manda perguntas lá pra mim no Junior Help Me. E também, não se esqueça que lá também tem a Paul Time musical com a Song Class. Mano, meu stories é cabuloso. Vai na minha que você brilha, que a qualidade é garantida. So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês. E lembrem-se, lembrem-se. See you around. Bye. Nossa, hoje eu tô expirado. E aí E aí Se inscreva no canal.